Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus! Olha, hoje nós vamos fazer um vaso usando essa embalagem plástica aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações, assim sempre que eu postar um vídeo e você vai estar aqui acompanhando tudo. Então, vamos lá para o passo a passo. E aqui, olha, eu vou marcar esse vaso onde eu vou cortar e já volto com vocês. Pronto, pessoal, olha, já marquei aqui quais são as partes que eu vou recortar. Vou recortar e volto para mostrar a vocês. Já retirei aqui essa parte e também retirei essa parte aqui. Agora eu vou tirar outra parte dessa aqui também, viu? E volto com vocês. Pronto, pessoal, já retirei outra parte do vaso. Por que que eu tirei a primeira parte e agora eu tô tirando a segunda? Porque se você... A primeira parte não vai servir. A segunda parte é que vai servir. Então, você vai descartar uma. Agora aqui eu vou retirar a marcação e para retirar você pode usar álcool o removedor ou o removedor de esmalte. Agora aqui nós vamos pegar essa parte da garrafa e colocar aqui, olha. Vamos colocar ela até o limite cá, olha. Até onde você vê que ela vai chegar. Pronto, agora aqui eu vou marcar aqui. Esse lado da frente eu vou marcar, olha. Olha só, o jeito prático que eu encontrei para marcar esse garrafão foi com essa faca de mesa. Por quê? Porque ela tem a espessura exata para fazer o corte. Se cortar com a régua vai ficar muito grande. Então, é só você ir marcando só de um lado da faca. Olha só, gente. Essa parte aqui da frente e dos lados eu marquei. Aqui, olha. Não. Viu? Aqui eu não vou marcar. Deixa essa parte aqui sem marcar. Então, agora vamos recortar. Eu vou recortar aqui, olha. Vai ficar assim, pessoal, olha. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Agora nós vamos pegar cada pedaço desse que recortamos e colocar embaixo do anel que a gente colocou já nessa garrafa. Fácil assim. É só você virar a ponta e encaixar embaixo desse anel que vai fixar todas as partes dessa garrafa. Todas essas partes que a gente recortou. E assim você vai fixando todos os recortes desse vaso. E ele vai ficar assim, olha. Para não ficar soltando toda hora, você pode colocar a cola instantânea. Coloca um pingo em cada recortezinho e pronto. Que ela vai ficar fixa. E assim não corre o risco de ficar soltando. Assim, sabe aquela parte que ficou atrás? Que eu não recortei, não fiz os filetes? Então, eu vou retirar como se fosse o telhado. Que eu quero fazer aqui uma casinha. Só recortei as duas pontas e pronto. E agora eu vou fixar o gargalo do galão no fundo desse vaso que a gente acabou de fazer. Assim fica um pé. Gente, essa parte aqui que eu achei a mais difícil, que é retirar esse fundo. Você pode retirar com uma faca quente ou retirar também com o ferro de solda. Agora tem que ser exatamente o tamanho do gargalo para não ficar bambiando. Viu? Então você vai recortando e medindo antes. Olha, para ficar justo. E aqui é só você fixar a tampa que dá certo. Aqui eu pintei com a tinta spray preta. Depois passei um pouco também da tinta spray branca. que também pode ser usada como spray. E agora vamos pintar a casinha. Eu estou usando tinta PVA para artesanato na cor marrom e verde. Então se inscreve muito e repit hobby. Então até space se inscreve. E aí E aí E aí E aí Ah sim, olha, quem acompanha o canal aqui deve lembrar do vaso que eu fiz com garrafa de água sanitária, aquele com várias flores de garrafa pet, guardei o gargalo e agora eu vou fazer aqui uma cerquinha. Se inscreva no canal. O vaso já está pronto, agora é hora de plantar. E a irmã hoje está tão envolvida no passo a passo que esqueceu da espátula e está mexendo na terra com a mão igual o dia a dia. Eu estou colocando, gente, carvão, pedacinhos de madeira que queimou, o carvão você pode colocar aí também. Por quê? Porque assim já é o substrato para a terra também, para fazer essa estradinha para chegar na casa. E aí E agora, enquanto você acompanha aqui eu terminando, de fazer esse mini jardim, eu quero aproveitar e deixar um versículo da palavra de Deus para você, que está escrito em Isaías capítulo 38 e o versículo é o 2, que diz assim, Então virou Ezequias, ele estava com uma doença que era uma doença de morte, mas Deus o restaurou. Por quê? Porque ele orou e falou com Deus. Então, você está passando por um momento difícil? Ore ao Senhor, converse com ele, porque ele sim pode ouvir a tua oração. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. Muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de deixar o seu lindo like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tchau, tchau pessoal, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.